A maioria das coisas que você acredita ser liberdade, não passam de meras reações, as quais tem base na própria vontade, nos próprios condicionamentos. Quando você quer se ver livre da inquietude, isso é mero impulso emotivo reativo e não liberdade. Querer estar livre de algo é impulso emotivo reativo, mas existe um tipo de liberdade que não significa estar livre de algo em si ou em suas circunstâncias externas. Essa liberdade é encausada, é incondicionada, ela é simplesmente um estado mental, emocional e relacional de ser livre. Você foi condicionado a acreditar que pelo exercício de sua vontade condicionada, as suas preferências e recusas, encontrará o que pensa ser liberdade. Mas pelo condicionamento da vontade, do esforço pessoal, você nunca saberá o que é a genuína e incondicionada liberdade, a liberdade real. A liberdade real é uma condição da mente e, consequentemente, das emoções. Essa condição não resulta do esforço, da busca, nem de investigações, ainda que cuidadosas e honestas, de análises minuciosas, nem da reunião de ideias. Portanto, a liberdade que constantemente você busca é sempre liberdade de alguma coisa, como por exemplo, a liberdade da ansiedade, da inquietude, da limitação ou da solidão. Mas, o esforço para você se ver livre da ansiedade, da inquietude, da limitação ou da solidão é apenas um impulso emotivo reativo e, portanto, tal esforço não tem como produzir a liberdade real. O impulso emotivo reativo, para se livrar da ansiedade, da inquietude, da limitação ou da solidão tem sua exata natureza na dor. Você não gosta do estado em que se encontra e dele quer sair. Tal desejo de liberdade é um impulso emotivo reativo. É uma forma de condicionamento. Portanto, não é a liberdade real. É apenas um outro estado que você deseja, o qual está em oposição ao que efetivamente é. Portanto, através de qualquer impulso emotivo reativo, você não pode aprender sobre a liberdade real, nem adquiri-la, nem buscá-la. Assim, você precisa compreender o impulso emotivo reativo e compreender também que a liberdade real não vem à existência por meio do esforço da vontade, a qual é sempre condicionada pelo que lhe é conhecido. A vontade condicionada e a liberdade real são coisas contraditórias, assim como pensamento e liberdade. Pode ser que você consiga organizar economicamente o mundo, de modo que o homem tenha mais conforto, mais comida, mais roupa e abrigo. E talvez você pense que isso é liberdade. Essas coisas são necessárias e essenciais, mas não constituem a plenitude da liberdade real. A liberdade real é um estado e uma condição da mente e das emoções. Geralmente, existem dois tipos de liberdade. A liberdade de alguma coisa e a liberdade para realizar alguma coisa. E existe também liberdade por si só. A maioria dos indivíduos só quer estar livre de alguma coisa, livre do tempo, livre de um parente, ou então quer ser livre para se preencher, para a auto-expressão. Todas as suas ideias sobre liberdade limitam-se a essas duas espécies. Estar livre de alguma coisa e liberdade para ser alguma coisa. No entanto, ambas formas de liberdade são impulsos emotivos reativos. Ambas são resultado do pensamento, o produto de alguma forma de compulsão, interna ou externa. Preso a esse processo, o pensamento busca liberdade da tirania, do governo corrupto, de uma relação, de um sentimento de ansiedade e, ao se libertar, espera preencher-se com outra coisa. Desse modo, a maioria sempre pensa em termos de liberdade de alguma coisa, ou liberdade para ser ou realizar alguma coisa. E pensar na liberdade unicamente dentro dessas duas categorias parece algo muito superficial. Assim, é preciso observar se existe uma liberdade que não seja mero impulso emotivo reativo, na qual não ocorra nenhum movimento que derive de alguma coisa, nenhum movimento para ser alguma coisa. Se você meramente estiver livre de alguma coisa, de fato, não estará livre. E, se estiver livre para se preencher, haverá sempre ansiedade, medo, frustração, inquietude, vazio e sofrimento. É preciso observar se o pensamento pode libertar a mente, de modo que, conjuntamente, cessem a ansiedade e o sofrimento. E, seguramente, assim como acontece com o amor, a verdadeira bondade não é produto do pensamento, mas sim um estado de ser. No entanto, não é o pensamento que cria esse estado afirmando para si próprio o dever de ser bom. Sendo assim, investigando através dos vários canais do pensamento, você pode descobrir o que é a liberdade? Pode o pensamento encontrar o verdadeiro significado da vida e descobrir a realidade ou será necessária a total suspensão do pensamento para que surja a realidade? O que kopiar o descanso do pensamento com o necessário ainda não é doubto das mudanças? Legenda Adriana Zanotto